vrum vamo minibabisa, vai gastar só bora confere o cabo atrás do monitor eu tirei ele, coloquei de novo peguei o cabo de força, coloquei de novo também não deu muito certo não foi do nada, eu tava aqui fazendo a live e desligou sozinho por isso que eu acho que que é bom, entendeu? antes ele dava só sem sinal ficava sem sinal, sem sinal mas ele ligava, agora nem ligar tá ligando mochila 2 por favor alguém me ajuda será se eu jogo de double vector? mas aí é só tiro de perto né double vector é só um xadão eu vou upar aqui tem quantos de erro? tem aí o de um nossa, agora que eu vi outra parte pra ti ó eu tô com 5 boa tá com um pinguim? tô boa mini babi joga demais chat obrigada 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 meu deus babi que bala, que bala que eu dei no crânio desse aqui um paí, um paí, porque eu tô... deixa eu ver se tem um... tô 3, 4 tem alguma coisa do loot aí? tem alguma coisa do loot aí? é mini babi tem alguma coisa do loot lá? não não esses caras não querem o deus não querem tem tá aí na verdade casa verde da frente do outro tá? Ai meu capa Esse carro monstro é um perigo pra morrer A gente vai levar a bala, tá ligado? Já desce, porque a mira gruda demais nesse caminhão monstro Esperar, né chato? Boa, bora Bora diretão Boa 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 Vem cá! Vem cá! Vem cá! Deita em um! Deita em um! Deita em um! Boa mulher! Boa! É sobre isso! Pode ficar aqui! Pode ficar aqui! Só vou tampar aqui assim pra cá Por causa que a gente tenta pegar ele Tem cara vindo! Tem cara vindo! Tem cara vindo! Deixa eles! Tem na esquerda e lá de fora! Só mantém! Só mantém! Música Nossa! Vai ruxa! agora ó o nosso caminhão monstro vai ser o nosso cover tá tudo aberto sempre tudo aberto Granada linda! Granada linda! Bora! Tenta ir lá pra cima, apesar que tem cara lá. A U.S.A.R.I.P. Ape. O que é que é? Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.